Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, vídeo muito objetivo para vocês, sem enrolação, vamos direto ao ponto Pessoal, você que é do estado do Rio de Janeiro e quer pagar o teu IPVA, claramente você vai digitar no Google, já estou aqui no site do Detran Você vai vir aqui no Google e vai digitar Detran RJ, o primeiro link que aparecer você vai clicar Aí você vai entrar no site do Detran, já estou dentro dele, para você pagar o seu IPVA, tem várias áreas aqui, tem início, você vai vir em veículo Clica aqui em veículo e aqui tem essa opção aqui, meu veículo, aqui embaixo tem escrito aqui IPVA, você vem em IPVA, orientações, consulta Bradesco Você já vai ser lançado diretamente para o site do Bradesco e é aqui que você vai pagar o seu IPVA Você vai procurar aqui ó, GRD, Duda, GRT, GRM, você vem aqui ó, clica nessa, aqui que vai abrir mais opções para você Aí você vem aqui ó, aí você vem aqui ó, aí você vem aqui ó, clica aqui em gerar boleto Quando você clicar em gerar boleto, você vai ter várias opções aqui ó, GRD, que é o que você quer, IPVA, Duda, GRM, que é guia de recolhimento de multas, GRT, aqui é para você pagar o seu licenciamento anual E aqui informações e pagamentos efetuados, quando você faz o pagamento de um Duda ou de um IPVA, você pode vir aqui e consultar se ele já caiu no sistema do DETRAN E aqui galera, vocês vão vir aqui ó, IPVA e aqui simplesmente você vai digitar o renovando o seu veículo E vai digitar o CAPT, essa parte que eu não vou fazer, porque isso aqui é muito fácil, basta vocês seguirem o passo a passo que vai ser Nada que eu não vou seguir pessoal, porque vai ter muitos dados pessoais que eu vou ter que censurar, vai dar trabalho Eu não quero, eu quero fazer um vídeo para vocês objetivo, prático, sendo o mais objetivo possível Eu peço que você já vai me ajudando, deixando like, se inscrevendo no canal e ative o sininho para você ser avisado Quando sair vídeo sempre relacionado a finanças, vídeo relacionado a tutoriais, é esse tipo de vídeo que sai no meu canal Então aqui galera, não tem mistério, você vai botar o renovando, veículo, vai botar esse CAPT, você vem aqui ó, em continuar E você vai conseguir tranquilamente gerar o seu boleto e você vai poder efetuar o pagamento Se você quer realizar o pagamento através de forma digital, sem precisar ir em lotérica Eu vou deixar aqui o segundo link da descrição, perdão, segundo link não, vou deixar o primeiro link da descrição Eu vou deixar um link ali do aplicativo, que você pode baixar ele E através dele ali tem o código de ativação, que é o LGTHUR, que você usa para ativar o aplicativo Você pode pagar o seu IPVA através desse aplicativo Você não precisa enfrentar imensas filas em lotérica Você pode ficar tranquilo, que depois que você efetuar o pagamento, você não precisa levar nada para o DETRJ Basta você conferir aqui, a informação de pagamento Você vai ver que o pagamento caiu no sistema do DETRJ É só você se deslocar o DETRJ e efetuar a vistoria, caso precise Você já vai ter o seu licenciamento de forma digital Você pode baixar o aplicativo, carteira digital, você tem tudo, licenciamento, sua carteira Tem acesso a tudo Então galera, muito obrigado pela tua presença É nóis, valeu, fui!